Tem coisas na vida que você não escolhe, né? Por exemplo, a gente não escolhe onde nasce, mas a gente pode escolher um amigo que tem. O problema é que eu escolho, eu tenho poucos amigos, porque quem tem muito amigo não tem nenhum. Hoje a palavra amigo é uma palavra fácil de pronunciar, mas é uma palavra também fácil de falar. A gente encontra amizade, a gente encontra amizade na adversidade. Na hora em que você estiver mal, é que você sabe se aquela pessoa é tua amiga. Nesses meus poucos amigos, eu tenho um que eu não suporto. Eu não sei nem por que eu sou amigo dele. Por exemplo, vou contar. No sábado, ele me convida para um churrasco. Mentira! Um churrasco, a carne, a carne. Pode botar a cara do infeliz, a carne. Quer ver? Mostra ali o videozinho, mostra. Vai demorar, mostra o videozinho do churrasco. É um negócio impressionante. Era um pedaço de... Não, essa não é o do churrasco, Paulão. Essa é outra. Volta para mim, conta para mim. Do churrasco, vocês precisam colocar certa. Então, o que é que ocorre? Aquilo ali é outra coisa. Agora sim. Coloca agora sim, por favor. Conta para mim, ok? Eu estou uma hora para comer esse negócio aí. Não. Eu quero comer. É claro, corta. Eu venho aqui para brincar. Aqui, vai. Corta. Corta para mim. Vai mesmo. Corta para mim, ok? Olha o tamanho da carne. Olha para comer esse negócio aí. Eu quero comer. É claro, corta. Eu venho aqui para brincar. Aqui, vai. Corta. Aí... Não, corta para mim. Corta aí. Aí, mostra o arco-íris. Nasceu o arco-íris, eu disse. O arco-íris, o arco-íris, na ponta do arco-íris, vai estar a minha salvação. Quer ver? Mostra lá. Ó, vou dizer uma coisa para você. Ó, que arco-íris lindo. Sabe o que tem na ponta do arco-íris? Algo para eu me salvar. Para! Não! Para! 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 Olha que liceia! Parece um Kiko. Olha lá. Olha lá. Eu rio. Ó, vou dizer uma coisa para você. Ó, que arco-íris lindo. Sabe o que tem na ponta do arco-íris? Algo para eu me salvar. Para! Não! Para! Aqui, corta a mão aí. Chega aqui, Xireque. Xireque vem hoje participar do Cidade Alerta. Hoje é o dia que eu vou ficar... O que é isso? Ó, comprei só para vir aqui. Você vai escolher qual que eu vou usar. Tem o prateado e tem o mais escuro. Para estar do seu lado tem que estar chique. Você faz uma pergunta, você... Vai trabalhar de garçom? Você sabe quanto custou isso aqui? Não, é garçom... Isso aqui eu paguei em quatro vezes. Isso aqui daqui três meses. Ó o linho. Passa a mão nisso. Tá vendo isso? Ó a costura. Olha a costura de... Nem Calbi Peixoto tem isso. É jabá. É jabá. Deve estar ganhando algum por fora. Para trazer isso aqui. Já usou para fazer um testemunho para pagar um dinheiro. Para. Começou. Esse aqui daqui três meses, cheque para três meses, daqui quatro. Qual que você quer que eu uso? Bota esse aqui. Esse aqui? Para deixa eu te ajudar. É. Pera aí. É. Não! Não, Marcelo. Vou guardar. Não, não. Para guardar. Nossa, não faz isso. Isso é importado. É o quê? Não, Fran, isso é importado. É brincadeira, meu. João, faz favor aqui. Pega aqui. Isso é importado, meu. Eu guardo, eu guardo. Não guarda nada. Dá aqui esse. Ah, meu, sacanagem. Não, não, não. Não fala palavrão aqui. Não. Aqui não pode. Calabrão. Só fala lá no domingo show. Deixa eu te ajudar. Não, não, não. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Não. Que ideia? Parou. Um negócio caro desse. Deixa eu ver. Aí, está bonito. Aí, olha isso. Chega mais para trás. Hã? Chega mais para trás. Fala? É, mais. Vai, vai, vai. Vai. Fecha lá nele. Fecha nele. Não estou entendendo. Aí, fecha aí. Fecha aí. O defunto era menor, né? É, você não está entendendo que hoje... A moda é assim? A moda é assim. Espera aí. Slim. É quem? Slim. Você acabou de me cuspir. Quando falou isso. Slim. Deixa eu ver. Não, não fecha. Aí também é demais. Blazer não é para fechar. Espera aí. Xirex, sabe o que você está parecendo? Você está parecendo um pino de boliche fantasiado. Está ruim. É para isso que você me convidou. Não. Porque, olha, tu está parecendo... O blazer não tem que fechar. O chique é assim. Deixa eu puxar aqui. O chique é aberto. É assim que é chique? É assim. O chique é assim. Tu está chique? É, isso é chique. Deixa eu fazer uma perna para você. Vou ficar em pé? Não, daqui a pouco você senta. Deixa eu fazer uma perna para você. Na próxima vez, compra uma comida. Lá está uma dificuldade. Eu passei uma fome sábado na tua casa. Mais uma fome que era um negócio assustador. Não dá para você ser menos pão duro e comprar uma carninha? Posso eu falar agora? A réplica. A quem? A réplica. O que é isso? A réplica. Você fala, eu quero a réplica. Tu quer quem? Seguinte, comprei dois quilos de carne. Dois quilos de carne? Dois quilos de carne. Isso come. Está gritando, está gritando. Isso come. Para vinte pessoas, dois quilos de carne. Tinha um vinte. Que vinte? Vinte. É, tinha um que comia para vinte. Não. Dois quilos de carne. Olha o tamanho da carne que me sobrou, Shrek. Ah, mas queria carne grossa para quê? Olha o pedacinho, senhor. Fiz quatro bife com ele, bem passado. Salguei o vinho. Vinho da melhor coisa. Salguei a carne com vinho. E que vinho, não? Que vinho que eu te dei. O vinho que ele me deu foi bom. Na encruzilhada que eu passei, lá no negócio que botaram lá, estava faltando um vinho. Era vinho de encruzilhada. Foi para isso, senhor amor? Não. Não, queria que você... Não, apresenta essa matéria aí que eu quero ver. Vou dizer, ó, Shrek agora vai voltar aos tempos, os tempos em que ele era apresentador. De repórter e cidadão que você me colocou lá, lembra? É, lembro. Gente, pensa num cara com medo. Logo que eu cheguei, eu já entrei no estudo e vi assim, ó. Ele, senta. Se não perco, vai responder só o que eu perguntar. Se responder a mais, eu corto. Entendeu? Chegou. Ele lá, ele veio de Limeira. Limeira. Ele veio com a sandália. Sabe essas sandália de couro? Os dedos cheios de bicho pulando. Aquela frieira e tal. E aí chegou, aí eu pedi um sanduíche. Botei na mesa, que eu ia lanchar porque eu não tinha tido tempo de almoçar. Levantei pra ver o negócio. Quando eu voltei, ele tava assim. Botou o sanduíche inteiro na boca. Que é verdade ou não? Não. Saia de Limeira, a maior fome do mundo. Falei, escuta, a gente tá vendo aqui? Não tem nenhum lanchinho pra ele dar, não? Aí tinha o Armando Bortoletti. Ele falou, tenta pedir um lanche pra ele. Aí ele ficava num camarimzinho pequeno. Falei... Porque ele é cativeiro. É. Falei, seu Marcelo, tem... Na hora que ele percebeu que eu ia pedir, ele já levantou. Na hora que ele levantou, viu umas batatas caíram. Falei, eu que tenho. Peguei as batatas. Você não pagava um lanche pra mim. Comeu o meu sanduíche todo. Passei fome naquele dia. Agora que tá rico, ficou mais pão duro. Sei, sei. Peraí, sei. Ó, Shirek começou, que eu acompanhei, né? Shirek começou como repórter de rádio. E ele fazia aquelas madrugadas. Um dia, eu tava na rede de TV, fazia o repórter cidadão. O menino vai que trabalha comigo e diz assim. Eu era o Tobi. Tobi e o falecido Ademir. Dizem assim pra mim. Tem um cara aí, lá de Limeira, que trouxe uma fita de um crime que aconteceu de noite. Aí eu disse, tá bom, quem é? É aquele ali. Eu digo, acho que melhor dar uma comida pra ele que ele vai morrer. Aí resumo. Aí eu fui lá, eu disse, passa... Aí eram ainda na época. Hoje é tudo computador. Não. Era ainda fita. Aí botei lá a fita, olhei. E eu esperando nervoso. Passa rápido o negócio aí. Para aqui. Pá, 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 pá. Eu digo, vai, 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 vai. Para aqui. Aí eu olhei e disse assim. É aquele que tá sentado lá mesmo? Deixa comigo. Aí cheguei lá. Quer fazer a simulação? Eu sentado? Vamos, é. Senta aqui. Não, não. Aqui. Veja só como que foi. Senta aqui. Peraí, xireque. É. Peraí. Falei, preciso chegar até o homem, né? Peraí. É. Senta nessa cadeira de praia aqui. Por que colorido assim? É porque é de praia. Quando eu tô com a tarde, me bronzear, eu sinto, né? Senta aqui. Eu aqui. Ele ali. Com fome. Não, peraí. Muita fome. É, com fome. E aí comeu meu sanduíche. Aí eu cheguei pro xireque e disse... Aí eu cheguei assim, ó. Assim. Quer ver? Vira assim, meio de lado. Assim. Não, não. Tá dando tontura. Tá, tá aí. Assim. Assim. Aí eu cheguei pra ele e disse assim... Ô, seu Marcelo, o senhor gostou do material? Eu disse, foi você que fez aquilo lá? Foi. O senhor gostou do material, seu Marcelo? Eu gostei. Eu gostei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já trabalhou alguma vez em televisão? Não, nunca. Sou de rádio. É. Aí eu disse pra ele o seguinte. Ele disse, ó. Então você vai fazer o seguinte. Aí eu chamei o falecido da Demi e disse... Leva ele pra maquiagem. Diz, meu filho, vou fazer uma coisa contigo. Eu pergunto e você responde rápido. Tá certo? Tá certo. Se você demorar muito, eu te tiro do ar. Aí ele foi pro estúdio. Não foi assim? É, mas não foi educado desse jeito. Vou falar uma vez com você. Vou perguntar e você vai responder. Cinco segundos. Você ouviu? Se você falar seis, eu te corto. Entendeu? Isso tá bom, seu Marcelo. Aí foi o xireque. Resumo. Eu criei um monstro. Conclusão da história. A partir daí, nasceu o xireque. Quinze anos atrás isso, hein? Quinze anos. Não é? Quinze anos, gente? É. Quinze anos. Vai fazer quinze anos agora. Aí moral da história. Como eu tenho paciência, né? É que alguém aguenta outro. Quinze anos, sujeito desse. Aí resumo. Aí resumo. Aí xireque foi, trazia as matérias e tal. Aí um belo dia ele estreia um programa em Limeira. Como era o nome? Hora da Verdade? Na TV Jornal de Limeira. Como era o nome? Hora da Verdade? Hora da Verdade. Hora da Verdade. Eu saía daqui pra lá pra dar entrevista pra ajudar o programa. Numa TV comunitária. Ah, é. E da rádio que você ia às seis horas da manhã? Eu tinha um programa de rádio. Eu tô falando. Tu tá atrapalhando. Eu tô falando. Tu tá atrapalhando. Aí aconteceu o seguinte. Aí a gente... Eu chegava lá. Eu ia. E tinha um rádio. Seis da manhã. Na rádio... Na índia de Corerópolis. Eu só acordava às quatro. Verdade. Às quatro pra ir fazer o programa pra ajudar o nosso Tireque. Que hoje, graças ao bom Deus, e Deus é demais, né? O Tireque hoje brilha aqui na Record, no domingo show. No domingo é ele quem começa a puxar a audiência. Depois vem o faro. E depois vem o domingo espetacular. Resumo. Mas tudo começa, nasce na hora do domingo show. E já que o meu tieto logei... Dá licença, levanta. Tá com roupa de porteiro de boate. Ficou bonita essa roupa, hein? Tá ridícula essa roupa. Ô, Tobi, ficou bonito isso aqui, não? Tá feio você. Pode ter um brilho. Você viu que tem um brilho. É, tem um brilho. Agora eu vou dar uma chifra aqui de festival. E você apresenta que eu vou ver você nos velhos... Não, não faz isso. Eu perdi. Não sei mais apresentar. Vai, manda bala. Fecha nele e vambora. Toca o rolo, minha criança. Pensa no seguinte. Que sossego, que tranquilidade que a gente tem hoje. Fala uma coisa. Uma discussão tola. Você já deve ter vivido isso no trânsito. Sempre vai ter um cara nervoso no trânsito. Mas não compensa. Porque uma discussão no trânsito terminou em morte. Juliano, um corretor de imóveis, olha só. Saiu de carro com a mãe. No caminho, quase bateu no outro carro. Coisa que acontece, já deve ter acontecido com você. Já aconteceu com isso. Aquelas raladinhas, aquelas coisas bobas. E aí, os motoristas descem, começam a discussão. Segundos depois, segundos depois, Dona Rose, a mãe do Juliano, vê o filho caído no chão. Tenta socorrê-lo, mas Juliano está morto. Ele foi assassinado com um golpe e uma ferramenta. Até agora, ninguém foi preso. Coloca na cidade. Era com o filho que Dona Rose estava naquela noite. Iam viajar para o litoral de São Paulo. Antes, queriam se despedir de alguns parentes, porque só voltariam para casa após o Ano Novo. Um sonho de férias, destruído por um assassino. É uma dor que ela arranca do peito para a gente. Dona Rose viu a vida do filho Juliano escapar das mãos dela em questão de minutos, após uma briga no trânsito na zona norte de São Paulo. Era uma sexta-feira, pouco depois das nove da noite. Ela e o filho estavam no carro escuro que aparece na gravação. No carro mais claro, está o homem com quem Juliano brigou. Pela placa do carro, a família descobriu que o outro motorista era um motoboy cabeleireiro que morava na região. Os vizinhos viram tudo, mas têm medo de falar. E começou a briga aí na rua até então. Dona Rose e Juliano tinham acabado de sair de uma festa de confraternização. Juliano comemorava com a família os resultados da empresa nova, onde trabalhava com a irmã. A Berta havia só três meses. Ele estava ali, ele dançou uma música comigo, me deu um beijo no meu rosto, saiu, está morto. No dia que ele perdeu a paciência, que era um cara super pacífico, o dia que ele perdeu a paciência, ele morreu. Juliano tinha 33 anos, era casado. Na época do crime, o filho de 13 anos estava em casa com a mãe, enquanto o corretor saiu com Dona Rose. Ela diz que a confusão começou no fim dessa ladeira, onde o motorista do outro carro, ao subir, teria se assustado ao ver Juliano passar na rua em frente. Na sequência, aconteceu o encontro entre eles, como mostra a imagem. O que aconteceu ali, simplesmente aquela discussão, porque se você bate no meu carro, se você faz um arranhão no meu carro, eu te mato agora, o rapaz falava. E meu filho falava para ele, não, mas não fez nada no seu carro. Eu desci do carro, eu fui olhar, não fez nada, não tinha feito nada, a distância era de quase um metro de distância um do outro. Foi num intervalo de sete minutos apenas, que aconteceram a briga no trânsito e a morte do Juliano. A mãe da vítima disse que exatamente nesse cruzamento, eles emparelharam os carros, Juliano e Anderson. Os dois desceram e começaram uma discussão severa. Uma briga que só foi interrompida, porque a mãe do Juliano e a mulher do Anderson também desceram dos carros e separaram os dois. Parecia tudo resolvido, mas eles retornaram para os carros e seguiram no mesmo sentido por essa rua aqui. A cerca de 50 metros, Juliano apareceu morto, quase em frente à casa do Anderson. Fomos até a casa do Anderson. Ele não estava, mas o carro sim. Estacionado na garagem. Quem nos atendeu foi a mãe dele. Deixamos recado para ele retornar, mas Anderson não nos procurou. A senhora disse que ele não tem celular, ou a senhora que não tem o número? Eu que não tenho o número dele. Ah, a senhora que não tem o número, né? Num outro dia, nossa equipe flagrou Anderson saindo da garagem, mas não parou para gravar entrevista. Mas eu estou fazendo o ponto da casa, eu acho que não tem nada. Não, 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 não. Não, não, não. Apenas um caminhão separava a casa do homem que tinha brigado no trânsito com o Juliano naquela sexta noite do lugar onde ele havia estacionado o carro junto com a mãe. O Juliano parou o veículo bem aqui atrás, aqui nessa esquina, perto daquela viela, onde vivem parentes da mãe do Juliano. Era para lá que os dois iam naquela noite. Ela contou que antes de descer para a casa desses parentes, ela ficou conversando com uma conhecida ali e por alguns minutos perdeu o filho de vista. Na sequência, um garotinho aqui da rua começou a gritar que tinham atacado um rapaz aqui na rua. Quando a mãe do Juliano voltou, procurou pelo filho, não o encontrou, aqui na rua viu que quem tinha sido atacado era o filho dela. Exatamente aqui, no meio da rua. Nesse lugar específico, não existem câmeras de segurança, o que dificulta a investigação. A polícia veio para cá, tentou testemunhas presenciais que teriam visto esse ataque, mas num primeiro momento, não o encontrou. A única relação possível que a família do Juliano conseguiu fazer foi que quem poderia estar envolvido nesse crime era o rapaz da briga de trânsito. Dona Rose denuncia que enquanto tentava socorrer o filho, o outro motorista apareceu. Ele só falou para mim, dona, agora está feito, fica na tua. Só isso que ele... Aí eu olhei assim, mas eu estava tão desnorteada, eu estava tão desesperada, eu só queria... Eu chacoalhava meu filho, mas para mim, eu não sei, eu não entendi na hora. Eu só fui entender esse, agora está feito, só depois. Não deu tempo de socorrer Juliano. Ele foi atingido com o golpe de uma ferramenta na cabeça, por trás. Minha família está destruída. Destruída. Minha família nunca mais foi a mesma família. E nunca mais vai ser. A investigação saiu da delegacia local para o Departamento de Homicídios de São Paulo. Apesar das declarações da mãe, a investigação não associou de imediato a briga no trânsito ao assassinato. Por enquanto, ninguém foi preso pela morte de Juliano. Eles mostraram uma pilha de processos lá que eram todos de homicídio sem autor. Todos eram homicídio sem autor. Mas esse é um tipo de homicídio que tem autor. E eles não conseguiram encaixar, não sei de que forma as nossas informações, com as provas que a gente tem, com a filmagem, a forma que foi com o processo e o trabalho deles. Eu não entendi. Eu quero que ele me fale por que ele matou meu filho. Não é isso que eu quero. Que ele me fale por que ele matou meu filho. Por que? O que aconteceu? O que meu filho não era de xingar? Eu não sei. Eu queria só que... Eu queria que ele fosse preso. Todos nós, né, minha senhora? Todos, né, Marcelo? Mas esse país de impunidade, porque eu falo, muitas vezes, uma briga no trânsito não compensa. Você nunca sabe se o cara vai estar armado e o que tem de psicopata solto por aí no trânsito, você não faz ideia. Ela não te vê, Xireque. Fabiola? Oi, Geraldo. Sou eu agora, tá? Tamo junto. É, o Marcelo foi pra Tailândia. Nossa! É, ele foi surfar. Não fica com essa cara, não, que eu já vi que você ficou com um cara triste em saber que sou eu. Ele foi pra Tailândia surfar. Não, é porque ele já falou pra mim que pra onde ele fosse, ele iria me levar. Ah, já vi que não cumpriu a promessa. Você quer ir pra Tailândia? Tailândia. Mas tô aqui, você que manda. Tá, olha a cara dela de tristeza. Você vê o que é uma mulher apegada ao patrão. Olha, você tá... Claramente, o Brasil tá vendo você. Você não conseguiu... A sua cara não mostra outra coisa. Não, você é querido também. Oxe, a vida. Olha, eu vou... Vou chamar você de volta, Marcelo. Não dá, não. Bem, Fabíola, você tá aqui pra dar uma notícia, uma outra briga de trânsito, né? Um servidor público perdeu aí parte da orelha. Foi isso? Explica pra gente. Bom, Geraldo, olha, a família... Eu vou falar da situação do Juliano, né? Que foi morto depois de uma briga de trânsito. E aí a família tem certeza de que o culpado, na verdade, o autor desse crime é o Anderson. Mas a polícia não tem essa mesma certeza. O delegado diz que as provas... Que, na verdade, não tem provas suficientes para incriminar o Anderson. Por isso que até agora ninguém foi preso e as investigações continuam. Geraldo. Bem, Fabíola, só um instante só. Agora entendi. Marcelo. Agora vou eu. Eu vou... Eu vou...